DEUS NÃO É COMO UM PAPAI NOEL ESPIRITUAL SENTADO LÁ EM CIMA NO CÉU, ESPERANDO NOSSAS EXIGÊNCIAS APARECEREM POR LÁ? DEUS QUER FAZER COISAS POR NÓS, PODEMOS PEDIR QUALQUER COISA QUE QUEIRAMOS PEDIR, E CONFIAR QUE SE FOR O CERTO, ELE VAI NOS DAR, MAS ISSO NÃO É TUDO O QUE ELE QUER OUVIR. TEMOS QUE IR MAIS FUNDO, TEMOS QUE CHEGAR A UM LUGAR DEUS, EU QUERO SER O QUE VOCÊ QUER QUE EU SEJA, EU QUERO QUE VOCÊ ME USE, EU QUERO REPRESENTÁ-LO BEM. FAÇA, EU TE DESAFIO A ORAR ASSIM, FAÇA O QUE VOCÊ TEM QUE FAZER NA MINHA VIDA, PARA ME LEVAR A UM LUGAR O QUE VOCÊ QUER QUE EU ESTEJA, PARA QUE EU SEJA UM BENEFÍCIO PARA VOCÊ E PARA O SEU REINO ENQUANTO ESTOU AQUI. EU TE DESAFIO A ORAR DESSE GENTE, E ENTÃO É MELHOR COLOCAR O CINTO DE SEGURANÇA E TOMAR CUIDADO.